Vambora Eu compartilho amor Seja lá quem for Eu só quero bem E a minha raiz A de me seguir Muito mais além Vida é tão colorida Mesmo com uma lida É tão bom viver Tão bom viver Enquanto tiver vida Missão de amor só milha O amor vem ser Vambora Lilá, 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 Lilá Eu compartilho amor Seja lá quem for Eu só quero o bem E a minha raiz Há de me seguir Muito mais além Vida é tão colorida Mesmo com a linda É tão bom viver Amo enquanto tiver vida Missão de amor, família O amor venceu Vida é tão colorida Mesmo com a linda É tão bom viver Amo enquanto tiver vida Missão de amor, família O amor venceu O amor venceu La 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 Lá, lá, já, lá, já, lá, lá, já, lá, já